Dois adolescentes de 17 anos foram pegos por um grupo de mototaxistas na tarde desta sexta-feira, 3 de dezembro, no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus. Eles são suspeitos de roubar motocicletas de alguns integrantes da classe. Uma delas foi encontrada na casa de um dos adolescentes, que foram entregues à polícia militar. Em seguida, o mecânico Manuel de Oliveira Lima foi preso por suspeita de desmanche de motos. Ao todo, 16 tanques de combustível foram apreendidos em sua oficina. Chegamos lá no local, foi feita a prisão do elemento, estava com a moto, não é isso? E através dele chegamos a outro cidadão aqui, que infratou, que teria feito o furto da moto, teria passado a moto para ele. O delegado José Campelo não quis gravar a entrevista, mas disse que vai abrir inquérito policial para investigar o caso.